Quando vê o Marco você se perdeu Engraçado mesmo é que você é tão diferente Mas tá batalhando aqui na mesma roda que eu Você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero seu egoísmo é uma prepotência Acabando contigo meu rap não é doença E o meu rap é cura pra essa síndrome de prepotência Você pode gostar pra você Ou pra falar, você sabe que seu verso não me fele Você tá com a imortalidade com o corpo do Cronos Eu matei o Cronos e verei chefe do IML Você não entendia essa parada Tá ligado mano que agora é aliado Só que quando você vai vir sem cabeça Meu amigo não precisa de ciência, você já tá decapitado Ou você pode achar que isso é a Hydra Você tá ligado mano que sua rima é muito velha Você pode ser a Hydra, eu corto sua cabeça Tipo o açougueiro meu amigo e depois mato todas elas Ou você pode se transformar em clone Pra ser sincero eu tô tipo um ciclone Ele não é do flex, tá ok, tá ok Meu bonde da favela é o bonde da Oakley Não sei se você pega o que eu tô falando mano Pra ser sincero agora você é a rima muito fraca É tipo o bonde da Oakley, o bonde da gangsta Meu amigo, eu sou o Marco que é uma rima que te marca Não importa quanto time é sem providência Que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar Se acha melhor né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui Enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, esse nível é tão incrível Como você acompanha, se apanha junto com o beat Uou, voltou no meio do kit Eu tinha uma quebrada tão forte que você achou que era o repeat Ou não, era só tudo que mano Isso são quatro versos mano Isso é prepotência de verdade Você quer ver o que é potência Se eu botar o pé no acelerador você sai dessa cidade Tá ligado mano, que agora não embrasa Você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência logo comigo O piloto da NASA Ou, você não é um rodo de páscara Tá ligado mano, que agora Marcos não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente Você não tem potência, meu mano Você não é foguete Até porque você sabe que você não é um freestyleiro Você pode se achar o cara mais foda de tudo Eu sou Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro Você é Sputnik, você chegou primeiro Na 12, eu vou te explicar como é que é Você é piloto da NASA Os melhor a gente passa rapidinho Se eu tô de XRE Se eu tô de naveira é melhor você lembrantar Porque seu baile tá comendo Eu e o garoto tá dançando Marco tá falando merda Mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá E o cara chega assim, só tá lá para afilar Você pode falar, mas não é banco De R.E. eu sou foda Empina banco, dupe no banco Empina moto com dois pés no banco Dudu empina moto com os dois pés na sua cara Eu tava com razão enquanto vocês iam perguntando Se tinha um lote 5 e era da rara Então, tu tá marcando de todo Que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente Então é melhor você não pagar de pagoezinho Pinha da ponte pra cá Eu faço pegar minha mato, mano Não importa, meu amigo Eu tô passando nessa porra Faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro Fantasma, seu corpo pega fogo E você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo o que eu tô falando Pra ser sincero, mano Então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma Você é um motoqueiro Eu sou um fantasma E você sai da minha frente Motoqueiro sem plasga Pistola com um merasso raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama Botou fogo na sua casa E a polícia até hoje não viu nada Tudo foi eu melhor que seus amiguinhos Então, se você quiser me trombar Arruma confusão comigo Se for uma rodeira, melhor só Pode botar fogo dentro da minha casa Não importa porque você sabe Que eu não entendo as paradas Que você mana Você fala um monte de merda Só tem o clobo Então eu sou superação Botafogo ou vira em nego drama Então Eu sou um puta Por isso que a minha rima, mano Agora é partida É tipo um negro dama Destruir o minha casa Foda-se, eu tenho um Orochi pra me dar várias camisas. Sem Rock Lee, nem Madara, agora você quer comparar? Então, você fica puto, você só pode jubante. Me chame de Hokage, eu sou Naruto. Então, você pode ficar forte se for, lembra que o Aile é teu. Abre o meu coco, você é indelinquente. Abre o meu coco, injetei ideia na minha mente e seu pulpo. Se é pela que é o Naruto, pensamento com o Kuruto, Faltifica devoluto. Injetaria ideia, garota nesse instante da aldeia que eu vi, E o nome dessa porra é anabolizante. Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática. Na prática, vacilão, da aldeia que eu vim, Não é anabolizante, é tricampeão, seu pulpo. Nessa batida, tricampeão e cinco finais consecutivos. Mas sabe que agora perde a vida, E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas. E no mesmo ano de direita seletiva. Não vai pro nacional, passou vergonha perante seu povo, Saiu da seletiva e perdeu pra mentir. Uo! 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 ae, bora, bora. Licença, Dudu, rap não é seu abrigo. Eu começo a rimar, isso a razão do seu perigo. Sabe por que você perdeu aqui nesse agrito? De direita seletiva, você vai embora de seletivo. Uooo! ... ideia muito boa, aqui sempre é espanjo. Sabe por que você perdeu seu ramelão? Rap alto, sem imaginação. Eu pago sua passagem pro estado pra se chorar sua derrota Mar-condicionado e não no pulsão lotado Então, melhor se acostumar, sua piada virou guerra de tanto se decorar De tiringa, de tiringa, de tiringa, você não esquece Pode gritar em desraude que não falo quanto você repete Mas sabe, essa é a rua, o grito é deles, mas a repetição dessa rima é sua Demorou, eu não vou de crer, vai pagar pra eu, vou do estado Eu fui pro estado, saí, fiz mais que você Hoje eu sou do mel, você foi pro RJ e levou um palpunel Me fala o que você fez quando você chega lá Mas ainda é conhecido como o cara que se fudeu Eu sou o cara que se fudeu, mas sou sempre respeitado Você é um titulado por ele, sou aclamado Se esquece, a medalha não é data, para quem merece Todo mundo foi contra Deus quando ele tava lá E quando você se ajoelha, minha perna não vai se abalar E não vai se abalar, que o CH vai tá de joelho quando o Dudu voltar Chegando agora mano, mas você arrumou briga Sempre, calmo, mano, e você arrumou briga Cheia a look te matando, com a levada camomila Na verdade mano, calma aí, cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica fio aí Acabo contigo na construção, 70 só que você look Segue porque cê não pode ir pro vidação Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima, o meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo uma morfina Mas o meu vici é igual mescalina Vente na boca igual cocaína Enquanto os emissos que é só flow, não dá show Turma um palco no assunto é rima Aê, 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 aê mano, olha o show pop que cê falou Na verdade mano, você é criança Se o assunto é flow, se o assunto é rima Já é droga, então calma que Jay a lança Não pega esse mano, cê sabe mano Que você é estrume, cê fala que tá gerado Mas não toma banho, então é melhor cê pegar ou é só perfume Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume Mas que absurdo, esses emissos vem com a rima de frasco Parece que tava porando no tubo Mas sabe que cê tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no bar Enquanto os cria rabisco o passinho Cê sabe mano, cê não é meu aliado Jay a rabiscando, mas eu mandando a levada Eu te deixo entubado Mano agora você é obscuro Cê tá falando tanto, mano Agora eu te quebro Eu sei guerra dos canudos Eu sou doutor da rima Acho que essa situação tá feia Porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Mas nem que esse cara tá fraco Porque ele tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, mano, mano Ei, uu Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Cê fala que o Jay a tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jay a... Percebeu que cê é quadrila Pra falar que Jay a nutra swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha Tá sem swag Eu não tomei cogumelo Mas já tem que agora não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lício e o gato Mas eu tomei cogumelo Você sabe, mano Já tô desenvolvendo Te dei um soco Peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Você sabe, eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Jay a tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora Cê perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois socos Você morre E o seu cogumelo era de vida Não Sabe que agora Tudo de gapa É que os meninos É igual tartaruga Muito rápido E tô chamando o Bonita Mano, você é fraco Pra mim, você é seu fantoche Você é muito fraco Mano, eu pego o cogumelo Passo por cima do Dudropano No Yoshi Mano, eu vou ler Nesse freestyle Cê não caminha Uai Cê quer me ganhar nessa batalha Só se fica louco Então pega a estrelinha Mano, eu vou te bater agora sim Percebeu que eu encaixo no beat Mano, Jay a look Nasceu Mario Tudo se contenta com Luigi Mano, eu vou te bater Mano, eu vou te bater Percebeu que eu tô no Tlax Mano, você é muito fraco Vai dar vira no seu PC Porque você joga o clique e joga O meu PC tá cheio de vírus Por causa do Disney Jogues E o seu por causa do pornô O Mario perdeu No castelo Luigi Ganhei a voz E a princesa Ele pegou O que é que agora é o seu naif? Ele tá vendo o Mario O cogumelo E o Yoshi Amigo, se não é o Yoshi Não me dessa porra é bike N-Bomb e Lobby Não me chama Porque enquanto esse cara Tá falando pra caralho Desse jogo eu tô ganhando O seu jogo e sem sair da merda Mano, é que você falou de princesa Percebeu que você não é um moço Você é a look Princesa Jujuba Tudo se com a princesa caroço Eu não tenho princesa caroço Nem precisa Jujuba Amigo, você é bem Que eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore E você tentando migrar Desdica, mas tá imitando o Jake Já falou de jogo, mano Agora eu te opimo Tô teclando dados Puxa em minha espada Enquanto já é look Só me veste jogando pro Pimo Pimo Agora eu te cancelo Tá ligado que eu não espero É que você que falou de Jake Pra rimar até hoje eu só espero Ei, você tá me esperando A minha caravela tá chegando Com o seu estado no bolso Ei, porque Dudu não é o Jake Sparrow Mas eu sou negro e carrego as pérolas Claras do meu pescoço Mas é que você tem agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem um pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com o meu jitado no bolso Então se esforça pra você ver se eu não te mato lá no nacional Ei, sabe que você é um arrumado A seletiva nem acabou Não conta com o ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva, vai ser amassado Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, espero que tenham gostado desse vídeo Deixe nos comentários qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto, é nóis, falou Obrigado